Pessoal, eu sou suspeito para falar de Belo Horizonte, eu amo essa cidade, a cidade é muito bonita, essas imagens aqui da Lagoa da Pampulha, lembrar que foram feitas na época de Juscelino Kubitschek, com a grande contribuição de Oscar Niemeyer, a gente sente orgulho da nossa cidade. Eu nasci com Carlos Prats, vim de origem humilde, minha mãe professora, meu pai comerciário, e tive aqui minha formação acadêmica no Grupo Escolar Melo Viana, depois no Estadual Central, Universidade Federal de Minas Gerais, mas também aqui a minha formação política, fui vereador durante 10 anos, inclusive na época da lei orgânica, e a gente já discutia muito a questão do meio ambiente, o problema climático de Belo Horizonte, como é que isso ia ter no futuro repercussões, esse é um debate que é antigo na cidade. Agora, aqui na Pampulha, nós precisamos de ter um cuidado maior. A Copasa, por exemplo, é uma entidade, uma empresa, que agora o governador do estado fica falando em privatizar, ao invés da Copasa fazer os investimentos que deve. Através de Belo Horizonte, Copasa tem muito lucro, aliás, nos grandes municípios mineiros. Então, precisa cuidar melhor. A gente vê aqui, vê uma mortandade de peixe, basta verificar aqui na Lagoa, hoje eu vim aqui, nós vimos aí vários turistas, etc., e a gente sabe que BH pode mais, deve cuidar melhor dessa cidade. E isso é algo que eu quero fazer. A gente sabe que eu estou como pré-candidato indicado pelo PT para a Prefeitura de Belo Horizonte. E um dos pontos fundamentais da gente olhar é o ponto do turismo, é aqui a Serra do Curral, vamos falar da Serra do Curral depois. Eu quero dizer a vocês que nós vamos ter muito carinho com a Belo Horizonte como um todo. porque quando dá essa onda de calor, a gente vê esses problemas, mas vê outros. Muita falta de água também, muita gente reclamando, e falta de água é sério. E em bairros mais pobres, de periferia da cidade. Então vamos olhar com carinho e vamos exigir da Copasa mais. BH pode mais e BH merece mais. E aí Obrigado.